Aí o Manchester City conseguiu uma roubada, Davi Silva pode pintar contra-ataque, agora tem condição legal o Agüero, foi pra fora da área e o Mignolet, Agüero aperta o rol e o Mignolet. Rapaz, eu não sei do que chamar, não sei se é, ousadia, categoria, irresponsabilidade, tudo junto, um pouco de cada.